Boa noite, professor. Estou cursando de administração e quero abordar em meu TCC algo que fale sobre empreendedorismo. Na verdade, tenho que delimitar o tema. O senhor poderia me ajudar? Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você tem dúvidas sobre como fazer o seu TCC, você chegou ao canal certo. Aliás, se você ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Os nossos canais do TCC Agora Vai e do professor Ivan Claudio Guedes estão à sua inteira disposição. E vamos para mais uma dúvida, porque essa dúvida, muito provavelmente, também é a sua dúvida. E se você tiver perguntas, deixe aí nos comentários. Vai ser um imenso prazer poder ajudar no seu trabalho. E, por favor, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos, porque isso é muito importante para nós sabermos que estamos lhe ajudando. Maria de Lourdes, boa noite, professor. Estou cursando de administração e quero abordar em meu TCC algo que fale sobre empreendedorismo. Na verdade, tenho que delimitar o tema. O senhor poderia me ajudar? Realmente, empreendedorismo é um tema amplo. Então, sim, nós precisamos de uma delimitação do tema. Essa delimitação do tema, eu sugiro que você comece a cortar. Primeiro, empreendedorismo é um tema amplo. Então, eu vou falar de empreendedorismo dentro do mercado de e-commerce. E-commerce, eu posso ter pessoas, por exemplo, hoje, que criam produtos. Então, eu faço o produto na minha casa, monto uma conta lá no Mercado Livre, na Shopee, enfim, qualquer outra desses lugares, e vendo o meu produto. Cursos, como, por exemplo, o TCC Agora Vai, tccagoravai.com.br, a sua orientação completa. É um infoproduto dentro de uma questão de empreendedorismo. Mas aí, eu estou falando do microempreendedor. Empreendedorismo, eu tenho empreendedorismo individual, eu tenho empresas maiores. Então, é interessante que você escolha o problema da sua pesquisa para poder delimitar esse tema. Então, eu já falei aqui de infoproduto, eu já falei de pequenas empresas, eu já falei de microempreendedor individual, eu já falei de produtos que são criados, confeccionados em casa, como cinto, por exemplo, estampas de camiseta, enfim. Tem uma infinidade de produtos que são vendidos pela internet. Hoje, eu posso ser vendedor de uma loja de varejo dentro da minha casa, sem ser funcionário dessa empresa. Tem a parte positiva, tem a parte negativa. Você pode analisar, por exemplo, as relações de trabalho. Você pode analisar, por exemplo, as facilidades de ser contratado ou os problemas que você não recolhe, fundos de garantia e tal. Aí, o céu é o limite. Valeria muito a pena conversar com você para ajudar a delimitar. Você já sabe, empreendedorismo. Ok. Tem as startups, por exemplo. Seria muito bacana conversar para poder ajudar a delimitar esse tema. Por isso, se você precisar de orientação, quiser conversar, fazer chamada de vídeo, conversar pelo WhatsApp para construir o projeto de pesquisa, desenvolver o TCC, acesse o tccagoravai.com.br barra aprovado, que será um imenso prazer poder ajudar. Agora, a questão é essa, Maria das Dores. Empreendedorismo. Micro, individual, micro, pequeno, grande. Então, vamos começar por aí. Houve uma época, por exemplo, em que a moda do empre... Tem a questão da moda também, né? A moda do empreendedorismo era o cachorro-quente. Então, todo mundo aí saiu financiando o Tupic para vender cachorro-quente. Depois virou a época da lotação. Todo mundo aí saiu financiando o Besta, né? Financiando o furgão para fazer lotação. Aí, a outra moda hoje... Qual é a moda de hoje? A moda de hoje é infroproduto. A moda de hoje é Uber, por exemplo. Isso também está ligado a um período de crise. Então, em épocas de período de crise, as pessoas tendem a se reinventar de alguma forma. Se você não consegue um emprego formal, se o mercado de trabalho está difícil e realmente está, a gente precisa se desdobrar. E aí, quando a gente se desdobra, alguém tem uma ideia e já vai um monte de gente atrás. Um monte de gente já sai copiando, um monte de gente já sai ali tentando se reinventar para não ficar desempregado. Então, assim, falar de empreendedorismo, ele é extremamente importante, mas ele é bem amplo, vale a pena conversar para poder delimitar melhor, mas sempre pensando no problema, tá? O problema é o coração do seu trabalho. Espero ter ajudado você para você trazer um pouco mais de ideias, um pouco mais de informações aí. Tchau, tchau.